Hoje eu vou falar de trânsito, que pra mim é a coisa mais irritante do mundo. E olha que eu sou pai de três filhos e síndico de prédio. Mas o trânsito... o trânsito ganha. Por que o trânsito é ruim? Porque todo mundo é muito agressivo no trânsito, né, cara? A gente é muito selvagem. Parece que as pessoas saem de casa pra dirigir com um anjinho e um capetinho do lado. O capetinho fala assim, seja babaca no trânsito, você vai estressar as pessoas. E o anjinho do lado fala, seja babaca no trânsito, vai te fazer bem. Aí é muito louco porque a gente fica sendo agressivo o tempo inteiro no trânsito, exceto em um momento, quando passa um carro do lado que a porta tá mal fechada. Então é muito louco que você vê a pessoa dirigindo assim, ô babaca, você não tá me vendo aqui não, dona Maria Domingueiro, sua mãe tá na zona, amigão, sua porta tá aberta. Filão da puta, vai tomando o cu! É isso. A coisa que mais me irrita no trânsito é o cara que fecha o cruzamento. Eu tenho muito ódio dessa pessoa. Porque esse cara, ele tá vendo que o trânsito tá travado, mas parece que ele pensa assim, se eu não posso ir, ninguém mais vai. Parece um marido broxa que bota o síndico de castidade na esposa. Não! Deixa os outros irem, por favor. Deixa. E aí o trânsito irrita tanta gente que só resta pra gente o quê? Xingar. Mas o mundo moderno tá matando a magia do xingamento no trânsito. Por quê? A gente anda com o vítio fechado, por causa de assalto, por causa do ar-condicionado, e com o vítio fechado não dá pra xingar. Tem que rever isso aí. Pessoal na aula de legislação não fica estudando negócio de apito de guarda? Um apito breve, siga. Um apito longo, pare. Devia combinar pra gente começar a xingar através da buzina. Olha como ia ficar legal. Uma buzina breve, corno. Duas buzinas breves, folgado. Uma buzina longa, fedapul. Ajudava, ajudava. Aí você desce do carro... Obrigado. Você desce do carro e vê um flanelinho. Outra coisa que irrita. Posso tomar conta? Você não tem escolha, porque o cara tá destorquindo. A diferença do flanelinho pro ladrão é que o flanelinho te rouba aos poucos. Ele é tipo um ladrão homeopata. Dá raiva, cara. É muito ruim a sensação de estar sendo assaltado. Mesmo se o cara apontar uma arma pra você. É tipo lanchar no graal. É a mesma coisa. É muito ruim. Outro dia eu fui no centro. Fui no centro levar a minha mulher pra resolver um problema. Eu estacionei e eu fiquei dentro do carro. Minha mulher foi lá. Voltou cinco minutos depois. Aí veio um flanelinho. Bateu no vidro. Ô, doutor, cinco reais aí. Eu tava tomando conta do carro. O cara tá ficando louco. Eu tava dentro do carro o tempo inteiro. Ele, ah, não sabia não. Pois é. Aí falou assim, então, é dez real. Com a vida dentro é mais caro. Aí muita gente hoje tá abandonando o carro próprio e andando de aplicativo, andando de táxi. Aí as pessoas gostam de falar mal de taxista, né? Mas eu, pra mim, tenho dois tipos muito específicos de taxista. Tem um taxista escroto, que acha que é dono da rua, sai fechando todo mundo, acelera, xinga. E tem um taxista legal, que acha que é dono da rua, sai fechando todo mundo, acelera, xinga. A diferença é que você tá dentro desse táxi, atrasado por um compromisso. Essa é a de maneira. Aí o governo resolve fazer uma campanha pra melhorar o trânsito. E manda botar umas frases educativas no final das propagandas. Do trânsito somos todos pedestres. Parece que foi um motorista apressado que gravou. E não tá adiantando muito, principalmente por causa de uma frase que tem nessas propagandas. Que é assim, ó. Todos juntos fazemos um trânsito melhor. Não, velho. Todos juntos vai travar o trânsito, filho. Não vai. Não dá. Já viram falar que tem cara que compra carro grande, carrão alto, aqueles carrões chiques, pra compensar o pau pequeno? A psicologia fala isso. Nesse momento eu queria contar pra vocês que meu carro é um Ford Car. Aquele antigo bem pequeno, bem compacto, sabe? Entendeu, né? É isso mesmo, sou pobre. Obrigado. Pra finalizar, eu queria dizer pra vocês que eu juro que eu me esforço, eu juro que eu me esforço pra ser uma pessoa mais calma no trânsito. Mas os próprios nomes dos carros não ajudam a gente. Vocês vão entender. Você sai de carro querendo ter um trânsito mais ágil. Mas na esquina seguinte, você já tem uma ideia do que vai acontecer. Tem um carro tão lento na sua frente que você pensa, só pode ser uma velha Corolla. Você já fica, ponto. Vem um outro te fechando, você fica ainda mais bravo. Tem um que não freia no cruzamento, esperando que você palhe o carro. Tem um que buzina só para te irritar. Você deixa ele passar, mas já começa a arranjar os dentes. Tem um que dobrou a esquina sem dar certo, você grita, vai-se Ferrari. Parece que todo mundo combinou de fechar o cruzamento. Dá vontade de dar uma coça. Seu carro não é um Audi, mas você já tá há três horas no congestionamento. E quando você pega a estrada, vem um com um farol alto e te ofusca. Quer dizer, o panorama é esse. Pra todo lugar que você vai, tem sempre alguém que te forde. Muito obrigado. Obrigado.